Tudo por causa da novinha mamã Tudo por causa da novinha Eu perdi minha mulher e eu perdi minha senhora A senhora foi embora, eu perdi minha mulher Hoje meu coração chora, mas a visão não soltou E hoje ela me ignora Agora sou sofrerí, meu coração chora Hoje meu coração sangra, foi chora Não ouvi os meus amigos, ainda lhes chamei invejosos Pois amor que não era amor, me encerrou e desviou Os meus canucos pra lhes ver agora, só uma vez na semana Como vai minha família, que comigo seja Deus Ai, 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 ai Agora sou sofrerí, ai meu coração chora Agora sou sofrerí, hoje meu coração sangra Tudo por causa da novinha mamã Tudo por causa da novinha Eu perdi minha mulher e eu perdi minha senhora A senhora foi embora, eu perdi minha mulher As aventuras ganhadas-me, hoje meu coração chora Mas aviso não soltou, que hoje ela me ignora Ai, 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 ai Agora sou sofrerí, ai meu coração chora Agora sou sofrerí, hoje meu coração sangra Não ouvi os meus amigos Ainda lhes chamei invejosos Pois amor que não era amor Me cercou e desmolhou Os meus canucos pra lhes ver Agora é só uma vez na semana Como vai minha família Que me trouxe um chameão Ai, 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 tô bem, tô bem, tô bem